Eu sou analfabeto de pai e mãe desse negócio, dessas novidades que surgem aí. Já apareceu esse anelzinho colorido ali no meu WhatsApp. Eu nem chego perto dele, tá? Gente, muito obrigado a vocês que estiveram comigo. Amanhã, sexta-feira, eu avisei vocês, amanhã vai ter um programa reprisado. O Gesiel vai apresentar o programa amanhã aqui, Gesiel. Você devia apresentar no meu lugar, GG. De qualquer forma, quero desejar para todo mundo aí um excelente final de semana. Um abraço. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri